Música Olha só meu povo, estamos de volta com o programa na mira Eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook, são 10 horas e 38 minutos O meu diretor a gente vai chamar, comentar aqui Será que dá? Será que dá? Ah, rapaz, não dá não Não dá não Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir aqui meu Meu Facebook aqui, o pessoal está mandando bastante mensagens aqui, olha só A Gêne Martins está dizendo Segurança, despreparados para trabalhar E guarda a integridade física dos clientes e funcionários E os empresários não querem saber de ninguém Só do bolso deles Ainda sobre o caso que repercutiu esse final de semana, hein? A gente vai já conversar aqui com o doutor Francisco Cruz, né? Que é especialista em segurança pública Para tratar sobre esse assunto Os seguranças também têm que ser punidos Porque eles viram tudo no começo E não fizeram nada juntos com os organizadores E os seguranças foram omissos Essa é a opinião da população Mas para esclarecer esses fatos aqui Ainda não, meu diretor Por que, meu diretor? Porque eu não posso chamar o entrevistado Entendi, meu diretor Entendi Aí a gente entrar com o entrevistado aqui Não vai entrar mais Vou ter que chamar a Bárbara? Tá certo, então A Bárbara Mitoso Tá lá na Delegacia Geral Onde a polícia vai apresentar Resultados de três operações, se não me engano De três ações realizadas Pelas polícias e especialistas aqui em Manaus A Bárbara Mitoso já tá ao vivo Tá me ouvindo Bárbara, muito bom dia Tô vendo aí o doutor Charles Araújo Da DHS Conta pra mim Quais os balanços Que estão sendo apresentados hoje Na Delegacia Geral Bom dia Bom dia, Luiz Bom dia, Valdir Bom dia pra você que está acompanhando o programa Na Mira Isso mesmo Foram três São três, na verdade Casos que estão sendo explanados aqui Mas aí o que que acontece Esse primeiro que a gente vai falar aqui com o doutor Charles Que é da Delegacia de Homicídios É sobre justamente O corpo de um adolescente de 15 anos Que foi encontrado ontem Lá na invasão Monte Oreb Estava enterrado E ele também estava decapitado Realmente assim Com sinais de grande terror De tortura Enfim E aí como é que a polícia conseguiu encontrar esse corpo Foi através inclusive de um rapaz Que foi preso De 18 anos O João Vitor Palheta E ele que entregou Onde que o corpo estava Inclusive indicou aí também As outras pessoas envolvidas nesse caso Né, doutor Charles Muito bom dia Seja bem-vindo ao programa Na Mira Explica um pouquinho sobre esse caso pra gente Bom dia Bom dia, Luiz Bom dia a todos os telespectadores do Na Mira Mais um caso que a Delegacia de Homicídios e Sequestros Apresenta aqui pra população Apresenta uma resposta Dessa vez Infelizmente Esse caso desse jovem Apenas 15 anos Ele foi Morto No início do mês de fevereiro Ele teria sido sequestrado De dentro da casa de uma tia Localizada lá na comunidade Monte Oreb A gente sabe que aquela comunidade Ela vive uma intensa disputa Por pontos de tráfico de drogas Envolvendo as facções criminosas aqui A polícia atua muito naquela área Mas infelizmente ainda acontecem essas situações O autor que foi Está sendo apresentado hoje O João Vitor Ele após cometer o crime Eles enterraram a vítima Mas ele resolveu se entregar à polícia Por que que ele resolveu se entregar Segundo ele Ele estava sendo ameaçado de morte Pela facção rival A qual pertenceria a vítima Então por isso ele resolveu se entregar E mostrar onde eles teriam enterrado o corpo do Emmanuel Do Elias Emmanuel Foi um caso bem complicado De terror como você falou A vítima foi tirada de dentro da casa da tia Ela foi torturada Ela foi esfaqueada E ao final eles ainda chegaram a decapitar E aí a motivação desse crime Seria justamente uma briga entre facções E por que ele teria trocado de facção Foi essa a declaração que foi dada Como é que é essa história realmente Da motivação desse crime Vocês já conseguiram saber Investigar com relação a isso? A motivação que nós estamos apurando Estamos trabalhando até o momento É a guerra entre facções criminosas mesmo Nós não temos a informação dele ter trocado de facção O que nós sabemos é que a facção que o matou Achava que ele participava da outra Eu sempre gosto de dizer que a gente não cita nome de facção Porque a gente não deve dar ibope para a facção criminosa A gente deve mostrar para a população Que a polícia civil, a polícia militar Os órgãos de segurança Estão trabalhando para dar segurança à população Delegado, só uma última pergunta Já para a gente finalizar As pessoas que estavam envolvidas também nesse caso Já foram identificadas? Algumas outras pessoas foram citadas A gente ainda tem que confirmar todas essas informações A gente não cita números A gente não pode falar os nomes agora dessas pessoas Porque a gente tem que primeiro comprovar A participação delas no ato A gente não pode somente acreditar No que uma pessoa chega na delegacia falando Inclusive é importante frisar o excelente trabalho Que fizeram tanto a doutora Linda Glaucia Quanto o doutor Daniel Leão A doutora Linda da Zona Norte O doutor Daniel do nosso plantão Que ontem mesmo foram incansáveis Conseguiram encontrar o corpo E conseguiram a decretação da prisão desse suspeito Muito obrigada pela sua participação no programa Namira Olha só, Luiz Então a gente vai continuar acompanhando Toda essa investigação Para poder também relatar aqui As outras pessoas que vão ser Presas com certeza A gente acredita nesse trabalho da polícia Que essas pessoas vão ser presas Vão ser responsabilizadas Por esse crime tão cruel Volto com você Muito obrigado, Bárbara Mitoso E olha só O Marcão já está querendo dividir a tela a todo momento Mas eu só vou pagar um almoço para ti, tá? Só um almoço para ti Agora vamos lá, gente Ricardinho, aumenta essa sirene aí Porque o assunto é sério A gente vai falar sobre segurança pública agora Recebo aqui nos estúdios o doutor Francisco Cruz Ele que é especialista em segurança pública Agora doutor, eu queria que o senhor pudesse falar do seu currículo Porque às vezes as pessoas vão pensar assim Ah, eles estão colocando qualquer pessoa ali para comentar o assunto É só pegar alguém que esteja interessado? Não O doutor Francisco é um homem bem preparado Já está há bastante tempo estudando sobre esse assunto Eu queria que o senhor mostrasse para as pessoas aí Que o senhor falasse um pouco do seu currículo O que o senhor faz Para a gente estar dando entrada aqui no assunto Muito bem, muito obrigado Bom dia E para dizer para a sociedade Que eu tenho experiência No segmento especialmente da justiça criminal Eu sou Eu fui membro do Ministério Público durante 34 anos Fui procurador-geral de justiça durante 4 anos Dirigi o sistema prisional da capital Sou advogado criminalista E portanto eu me debruço Sob os fundamentos Sob as determinadas ocorrências do fenômeno criminal E portanto eu estou aqui não como dono da verdade Mas estou aqui como cidadão que se debruça Que se preocupa Que se angustia sobre esses problemas Para que a gente possa num papo franco Aberto com a sociedade Não só indicar caminhos Mas chamar para reflexão Sobre esse fenômeno que vitimiza Que afasta Que degrada Que acaba com as famílias E nesse sentido nós estamos aqui Com franqueza, com clareza Para que a gente possa debater sobre esse tema Mais uma vez seja bem-vindo Doutor Francisco Então para você de casa Para a gente tirar as dúvidas de vocês Para vocês entenderem Que a gente não está trazendo qualquer pessoa Para falar sobre um assunto Que está em evidência No nosso estado do Amazonas Doutor, para a gente começar Vamos conversar um pouco Sobre o que aconteceu neste domingo Neste bloco de carnaval Que vitimou ali Um estudante de medicina Que foi covardemente agredido Mas antes de a gente entrar Na situação dos agressores É necessário a gente também Tratar sobre a segurança do local Haja vista que haviam ali Quase 70 mil pessoas E no momento dos vídeos Que são mostrados Pouco a gente vê a presença Dos seguranças Para um evento como esse Que é de atender um grande público Em época de carnaval Que a gente sabe que vai ter Bebida alcoólica Que a gente sabe ali Que vai ter muitas pessoas Que não se conhecem No mesmo ambiente Como é que se estabelece A segurança Para um evento como esse? Olha só Luiz Antes que a gente discuta A segurança Diante da barbárie Deste fato Lamentável Desse episódio Lamentável Guiado pela covardia Pela selvageria Nós temos que pensar Na questão fundamental Nisto aí Não é a segurança Que vai fazer desaparecer O sentimento do delinquente Não é a segurança Que vai tornar as pessoas Mais corretas No trato com as outras O que está acontecendo No Brasil Infelizmente hoje E lamentavelmente Essas cenas revelam É um ambiente de ódio Que guia todas as reações Nas pessoas Ora eu não posso Apenas dizer Coloca segurança Que não vai haver o crime Ora as pessoas Tem que estar preparadas Para resolver seus conflitos Sem a violência Não é só porque tem segurança Que não vai acontecer o crime Ora seria muito fácil Então você transformar A sociedade toda Numa grande Num grande quartel Devidamente policial Não o que nós temos É ter uma sociedade Mais madura Uma sociedade preparada Uma sociedade solidária Essas imagens São reveladoras De que? De um ódio Incontido De uma pessoa Que nem sequer Você conhecia Até se admite Um sentimento Às vezes Imaginemos Quando a pessoa É vítima De uma agressão É vítima De uma difamação Que aí poderia levar Você a ter um sentimento De vendita Mas pelas imagens Que nós assistimos aqui Meu Deus do céu São absolutamente Gratuitas Despropositadas A vítima não tinha Nenhuma chance De reação Brutalmente Agredida Brutalmente Inclusive poderia Até em razão Da gravidade Das lesões Ter chegado a óbito Mas voltemos Para a questão fundamental Ah, mas a culpa É do proprietário A culpa é da insuficiência De agir De segurança É um dever Do Estado Quando eu digo Estado Não é do governo É dever do Estado Enquanto gestor Da política De segurança pública Zelar pela sociedade Zelar pela integridade É um dever Do Estado E um direito Do cidadão Mas esse dever Do Estado Ele tem que vir Acompanhado Com a formação Também das pessoas O Estado Não pode ser Transformado No Estado Policialesco Onde tudo é polícia Onde tudo Você resolve Através de prisão Nós temos que resolver Os nossos conflitos Através do diálogo Através das relações Civilizadas Infelizmente O que nós vemos É uma demonstração De crueldade De covardia De barbárie Mas eu tenho certeza De uma coisa Ao mesmo tempo Fui membro Do Ministério Público Durante 34 anos Fui procurador-geral E tenho certeza Que essas condutas Elas serão Severamente punidas Eu não tenho dúvida Nenhuma De que o nosso Aparelho policial Do Estado do Amazonas Que nós sabemos Tem dificuldades Tem deficiências Mas existem Muitas pessoas Preocupadas Existem muitas Pessoas honradas Muitas pessoas Compromissadas Com a causa Da segurança pública E eu tenho certeza Que logo Esses agentes Serão identificados E tenho certeza Absoluta Que a partir Da identificação A justiça Do meu Estado Dará uma resposta Não no sentido Da resposta Espetacular Não no sentido Da resposta Espetaculosa Mas no sentido De que a delinquência Não pode merecer Aplauso Nem da sociedade Nem dos órgãos Encarregados De proteger a sociedade Como um todo Especialmente Nesses eventos Ora A pessoa sai de casa Com a intenção De se divertir A pessoa sai de casa Com a intenção De legitimamente Brincar o carnaval Que é uma das belíssimas festas Talvez a maior festa Da tradição Do povo brasileiro Uma herança nossa Herdada dos portugueses Mas fantástica Essa festa O que nós assistimos aí É uma selvageria O que nós assistimos aí É exatamente A demonstração De como não deve Se comportar As pessoas Ditas civilizadas Uma barbárie Injustificada Nenhuma chance De reação A vítima Meu Deus Quanta violência Se faz isso De maneira despropositada Ah, mas só se fez isso Porque não tinha segurança Para coibir Não Se fez isso Porque as pessoas Estão despreparadas As pessoas Têm utilizado O ódio O rancor No caso específico A covardia Quatro pessoas Agredindo uma única pessoa Doutor Seja justificável Agora para aproveitar Aqui também O tempo Em que o senhor Está aqui A gente vai mudar Um pouquinho de assunto É só um pouco O cenário Nós vamos mudar O cenário Porque o que se aconteceu Também Nesses últimos dias Foi algo parecido Na avenida Max Teixeira Um ônibus Foi ali Tomado de assalto Por criminosos Que fizeram Arrastão Ameaçaram Pessoas Ameaçaram Os usuários Ameaçaram O motorista E se não me engano Era um quarteto Também Essas pessoas Um dos criminosos Alguns dos criminosos Conseguiram fugir E um acabou Ficando dentro Do transporte público E nessa situação É o momento Em que uma das usuárias Grava Quando as pessoas Não só agridem Um dos criminosos Como esfaqueiam E acabam O matando Em plena Via pública A gente sabe Que a população Está cansada A gente sabe Que o pai De família O estudante A mãe De família Todos os dias Muitas das vezes São vítimas De assalto Aqui em Manaus Esse tipo de caso Já é comum Mas como se comportar O que a população Tem que fazer Para conseguir Segurar O momento de raiva E não Extrapolar Até chegar A essa situação É punível É punível Como é que funciona Nesse tipo de caso Deixa eu lhe dizer É lamentável E você resume muito bem Ao dizer que a sociedade Está cansada A sociedade é incrédula No funcionamento Das instituições E portanto busca Através de suas forças próprias Fazer justiça O famoso justiça Com as próprias mãos É o linchamento Que está sendo demonstrado Neste momento O que eu quero dizer É que a sociedade Evoluiu E esse tipo de comportamento Da barbárie É antes da sociedade Civilizada Onde havia Vingança privada Porque não havia Um Estado organizado Com as instituições Democráticas Para processar E eventualmente Punir O que é que significa Esse ato Que nós estamos assistindo aí É o retorno A barbárie É o retorno De uma sociedade Que não crê Mais nas instituições E isso é muito perigoso Uma sociedade Que externa Com esses seus atos Absoluta descrença No funcionamento Para que entregar Para a polícia Se logo logo Ele vai ser colocado Em liberdade Para que entregar Para a justiça Se for condenada É condenada a 3 anos Logo logo Vai ser colocada Em liberdade E a sociedade Ávida por esse sentimento De descrença Na maioria das vezes De descrença Nas instituições Do que é lamentável A sociedade Eu quero dizer Para o senhor E para a senhora Que me assiste Não adianta isso A gente comemorar Ah se matou É um marginal A menos Hoje a gente aplaude Isso Amanhã nós poderemos Ser vítimas Porque a sociedade Ela tem que ter Mecanismo civilizado De proteção Nós não podemos Aplaudir Por exemplo Quando acontece Uma chacina No presídio Todo mundo diz Ah tem que fechar A porta Para que eles se matem Lá Porque eles não vão Fazer falta Para ninguém O criminoso Que está lá Ele cometeu um crime Ele não veio De outro planeta Ele é daqui Ele vai cumprir A sua pena E vai voltar Para cá Se ele não voltar Melhor nós seremos Vítima deste cidadão Que cometeu o crime Portanto Meu senhor Minha senhora Que nos escuta Neste momento Não adianta Nós termos Esse sentimento De vendita Não adianta Comemorar A morte de pessoa Por mais Malfazeja que seja Ah mas ele cometeu Ah mas ele cometeu Um crime de assalto O pai de família Não aguenta mais Ter seu telefone Levado Ter seus parcos Recursos também Subtraído no ônibus É compreensível Que a sociedade Ela não aguenta mais Ela não tolera mais Mas o caminho Não é esse Quem aplaude hoje A violência Poderá ser vítima Dela amanhã É isso que nós Temos que compreender Só existe uma maneira Do enfrentamento A violência É através da educação É através da oportunidade Do mercado de trabalho E se você tiver Qualificação intelectual Você vai ter É difícil Porque hoje Esse mundo de consumo Todo mundo quer O telefone de top line Todo mundo quer Ter as coisas Que o mundo Do capital te propicia E a gente não tem o dinheiro É natural Que a gente não tenha Porque o dinheiro é finito Existem umas pessoas Que tem muito Existe Eu quero dizer Para o senhor E para a senhora Que nos assiste É natural A sua indignação Com o político Corrupto Porque esse dinheiro Da corrupção Ele sai da oportunidade Para o seu filho Ele sai da oportunidade De moradia digna Ele sai da oportunidade De saneamento De uma habitação Com condição Ele sai da oportunidade De educação Então O que nós assistimos aqui É compreensível É compreensível Como ser humano Mas não adianta Aplaudir Eu quero lhes dizer Que o caminho Não é esse Isso que ocorreu Com esse Rapaz Com esse assaltante Que nós não aplaudimos A conduta dele E nem poderíamos Aplaudir a conduta dele Mas também não podemos Aplaudir a conduta Das pessoas Que fizeram isso com ele Permitir isso Concordar com isso É aceitar a barbárie E caminhar Para que amanhã Nós próprios Poderemos ser vítimas também Queria agradecer a sua presença Aqui doutor Francisco Muito obrigado Por ter disponibilizado Esse tempo Para a gente esclarecer Sobre esses assuntos Porque infelizmente É a realidade do Amazonas E a realidade do que acontece Em Manaus E no Brasil Como um todo Quero abrir aqui o espaço Para o senhor também Quando o senhor quiser voltar aqui Nós estaremos aqui Lhe recebendo novamente Muito obrigado Eu estou sempre à disposição Eu sou um profissional do direito Eu sou um advogado criminalista E estou sempre à disposição Para contribuir Para discutir Os problemas Que infelizmente Aflidem a nossa gente Muito obrigado E um bom final de semana Tá certo então meu povo A gente vai para um rápido intervalo E daqui a pouco A gente volta Não sai daí